Hoje a gente vai fazer uma das três formas de fazer peixe frito pra acompanhar o teu açaí. Aqui no Pará a gente come peixe frito com açaí. A gente aqui em Belém tem uma fartura de peixe. Tem peixe de água do mar, peixe de água doce. Pra peixe frito em filés, eu gosto de ou dourada, que é um peixe que lembra um bagre, que é da família do filhote. Ou a pescada amarela ou a gó, que é do mar. Eu trouxe aqui pescada amarela, tá? Aqui ela já tá limpa. Pescada amarela é um peixe de escamas da parte salgada da Amazônia, aqui do Nordeste Paraense. Quando ela tá fresca, ela brilha na luz, olha. Você vê assim, ela é quase meio translúcida. E aí eu vou cortar em filés menores, porque eu quero. O peixe é meu. O peixe é meu. Eu vou comer. Eu falei que são três formas de se fritar peixe. Porque assim, aqui no Pará tem o costume de fritar ele só o peixe seco, sabe? Você pega o peixe, tempera, enxuga com um pano e depois frita. Essa é uma forma. Tem uma outra que você só coloca no trigo, tempera, né? Lógico, sal, pimenta do reino. Passa no trigo e frita. Tem o terceiro... Então são quatro, né? Não me enganei. São quatro. Tem o terceiro que você empana trigo, ovo e farinha de rosca ou farinha de mandioca. Essa é a terceira. A quarta é uma massa líquida. Então a gente vai fazer tipo uma massa de tempurá. Então eu vou limpar o peixe. Eu quero que ele fique mais ou menos nessa finura aqui. Vou mostrar pra vocês. Essa parte da barriga. A barriga nessa finura mais ou menos aqui. E vou fatiar aqui no meio, porque eu quero um filé mais fino, tá? O corte do peixe, tem alguma coisa tipo o corte da carne? Aqui eu tô cortando a favor da fibra. A carne a gente corta geralmente contra a fibra. Que a gente na hora de comer, os dentes consigam quebrar as fibras que estão cortadas em tamanhos menores. Aqui no peixe não. Eu preciso cortar a favor da fibra pra que o peixe não se desmanche na fritura. Então eu tenho aqui já meus filés. No Pará, a gente tem o costume de peixe de rio. A gente temperar com sal, limão. Que a gente chama de uma lavagem de peixe pra tirar o pitiu. Peixe de mar não é necessário. Pode, pode. Tem gente que faz, né? Eu, inclusive, a gente faz muito isso no nosso restaurante. Já fez muito isso durante toda a vida. Vai na feira, não vê o peso. O pessoal faz isso, vai ver lá o peixe mergulhar numa salmoura por um tempo. Eu aqui com peixe de mar tá fresquinho. Eu vou só temperar com sal e pimenta do reino mesmo. Dos dois lados. Pimenta do reino. Ó, já estamos com moeda novo, hein? Só pra lembrar que não estava fazendo barulho. Enquanto o peixe ele pega esse tempero, mais ou menos 10, 15 minutos, a gente vai fazer a massa. A gente vai fazer uma massa que ela é meio tempurar. É meio daquele fish and chips do Reino Unido, né? Que se coloca a cerveja. Vou colocar uma cerveja aqui. Cervejinha. Cerveja, pilsen, tá? Mais pro bebida do dia a dia. A cerveja tem que ser essa mais pilsen, mais leve. Eu quero o sabor dela, mas não quero uma pipa, por exemplo. Eu não quero uma stout que tem uma margot. Eu quero ela mais simples. Vou colocar trigo em cima dessa cerveja. Eu gosto de peneirar o trigo, tá? Porque o trigo fica mais leve. A receita vai estar aqui embaixo, mas você tem que olhar, porque cada trigo tem um certo poder de absorção de água. Olha só, ela tá quase na textura. Vou colocar um ovo antes. Quebrar aqui a parte, que vai que esteja podre. Pode perder a massa inteira. Pra dentro. Um alho, que eu já mostrei aqui que eu sou meio preguiçoso pra cortar alho em casa. Não vou descascar, vai ser com casca e tudo. Eu coloco no ralador aqui, a casca fica em cima. A preguiça tem que servir pra alguma coisa, né? Pra otimizar o trabalho. E outra coisa que vai nessa massa que é mais utilizada lá no Fish and Chips. Algumas pessoas colocam um pouco de fermento biológico. Tem gente que coloca químico também. Eu vou colocar fermento biológico. Misturar. Lembrando que o fermento, ele se alimenta do amido. E transforma em gás carbônico. E faz a massa crescer. É essa a reação que acontece no pão e que vai acontecer aqui também. Eu preciso que isso fique um tempo fermentando pra gente poder passar o nosso peixe aqui, tá? Pessoal galera, a gente tá vendo que tem muita gente que tá vendo os vídeos aí, não estão inscritos no canal. Tem mais visualização do que inscrito. Se inscreve, se compartilha, manda pros amigos. Eu sei que vocês estão fazendo essas receitas em casa. Aproveita e ativa o sininho. Porque toda quinta-feira a gente tá fazendo vídeo, tá lançando aqui. E eu ainda vou contar pra vocês, sem spoiler. Não sei quando é que vai ser esse vídeo. Mas vai ter vídeos além da quinta-feira que a gente vai soltar muito em breve. Bom, então eu guardei uma massa aqui. Porque, como eu falei, demora um pouco mais pra fermentar, né? Porque demora mais ou menos 30, 40 minutos. Depende do lugar que você está do Brasil ou do mundo, né? Porque aqui, acima de 30 graus, fermenta rápido. Olha só como é que fica. Começa a fazer umas borbulhas aqui. Aqui na parte de cima também, parece que tá com ar, sabe? Tá vivo. O negócio tá vivo aqui. Olha aqui o nosso peixe já temperado, já começou a sair um pouco do líquido. Vou passar aqui no trigo. Só o suficiente pra cobrir a parte externa. E passo na nossa massa. Com cuidado. Olha como infla. Muito legal. Eu gosto dessa fritura, desse tipo de empanamento, que não é empanamento, que é uma massa líquida. Porque o peixe fica muito úmido dentro. E essa massa, ela protege mesmo. O peixe não passa do ponto. Vou aumentar agora o fogo de novo. A fritura tem que ser isso. Eu tenho que ficar de olho. Pronto. De três. Aqui, ó. Pra quem é paraense, sabe como é que vem o açaí. Aqui a gente tem um litro de açaí puro. Sem granola, sem leite em pó. Que mais? Guaraná, xarope, essas coisas. Não, isso aqui é açaí e água. Já foi mais barato. Hoje tá 30 reais o litro. Do papa, 20 a 25 reais o litro. Dependendo do lugar, sim. Esse aqui é o açaí do Alonso. Um dos caras que é um dos mais antigos que vende aqui na nossa região. Vende em Belém. Ele tem um açaí que é muito bom. Ele vende o médio, parece que é papa. Olha. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Cara, toda vez eu fico pensando. A gente tomando esse açaí aqui. Essa abundância, olha. Botei um litro de açaí pra dentro aqui dessa jarra. E aí tem alguém lá no outro lado do mundo tomando isso aqui em pílula, achando que é remédio, sabe? E a gente aqui, olha. Todo mundo faz isso. Aqui no Pará, tipo, não pode dispersar nem o saco, sabe? Olha só como é que tá ficando, olha. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, deixar aqui no nosso cestinho aqui em pé pra secar. Ó, lembrando que a minha mão aqui, ela aguenta a temperatura, mas você em casa, se quiser, faz assim, olha. Faz com duas escumadeiras e tal. Mais seguro. Olha, peixe frito com açaí do canal. E aí, rapaz, é a primeira vez que eu faço peixe frito com açaí pra uma publicação, pra gravar alguma coisa. É muito bom. Olha, isso aqui é, bicho, isso aqui é um clássico paraense. Isso aqui não tem como. Se o cara é do Pará e nunca comeu isso aqui, ele não é paraense. Pode botar aí. Se você é paraense que nunca comeu isso aqui e não veio o peso, vai no Viro Peso, porque, olha, melhor você trocar seu passaporte. Olha só, tá aqui. É um litrão de açaí, é a farinha de mandioca, isso aqui é a farinha de bragança e o peixe frito. Isso aqui é uma refeição paraense, uma refeição amazônica de verdade, tá bom? Pode ser peixe assado, tá bem? Ah, não gosto de fritura, sou saudável, faz assado. Mas esse aqui eu queria mostrar porque essa técnica de fritura eu gosto muito. Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica o peixe dentro, fica o úmido e a parte de fora crocante. Vou botar o meu açaí aqui, só um pouquinho, colher, farinha e o peixe. Você pega um pedacinho de peixe aqui, olha, pega um. Olha o crocante como é que tá. E olha como é que fica dentro, cara. Fica úmido, né? É isso que eu gosto dessa fritura, sabe? O peixe fica, olha, muito úmido por dentro, cara. E crocante por fora e a massa, essa massa é gostosa. Por causa da cerveja, a massa fica com um gosto muito bacana. Hum, olha aqui, quer dizer, olha não, o ovo, né? Tem um pedaço na boca ainda, põe um pouco do açaí. O açaí, olha a consistência desse açaí, cara. Isso aqui eles vendem como médio. Olha, eu não tô ganhando, não é patrocínio, não é publi. É que eu gosto mesmo do açaí deles. Ó, grosso. Aí o dente, olha. Não tem como, vocês não escondem o que tomou açaí. Pode escovar o dente, vai ficar preto a sua boca, igual vinho. Por isso que é saudável. Tem antocianinas, tem essas coisas aí que nutricionistas podem comentar aqui embaixo. O que tem de propriedades boas dentro do açaí. E vocês sabem que eu vou continuar comendo, viu? Foi um dos pratos com mais identidade paraense aqui no canal, viu? Acho que sim, né?